Por que no inverno meu olho lacrimeja mais? Essa é uma pergunta comum que merece uma resposta. No inverno, com o ar mais frio e seco, há uma evaporação maior da lágrima. Para se proteger dessa agressão, o olho lacrimeja. Em algumas pessoas, somente um olho lacrimeja com o frio. O lacrimejamento faz com que o indivíduo passe a mão nos olhos com mais frequência. Esse ato não é bom. Primeiro, porque nem sempre as mãos estão limpas. E depois, o ato de esfregar as mãos nos olhos altera a superfície da córnea. Algumas perguntas. Posso abrir os olhos e lavá-los com água? Não convém. O uso de água de torneira para lavagem ocular é um hábito cultural brasileiro que pode acarretar infecção ocular. Aqueles que fazem uso desse tipo de produto podem estar expostos à contaminação por fungos, bactérias e parasitas. Uma das infecções corneanas mais temidas é a causada pela cantameba. É uma ameba de vida livre, cuja infecção ocorre com mais frequência após um trauma corneano, exposição à água de torneira e o uso de lentes de contato sem orientação. Mas, o que usar? Apesar de lacrimejarem, o ideal é colocar um colírio lubrificante desde que receitado e orientado por médico oftalmologista. Posso usar soro fisiológico? Sim. Prefira os frascos pequenos, aqueles flaconetes em dose única. Se sobrar, despreze após o uso, pois a demora no consumo propicia a proliferação de micro-organismos. E a água boricada? Não é indicado. O uso tópico de ácido bórico com efetividade fungicida e antisséptico ocular em concentrações de até 5% como são manipulados, não tem comprovação de eficácia. Além disto, os frascos de água boricada são usados de maneira inadequada, levando à contaminação, e muitos pacientes usam o produto aberto por um longo período. Para diferentes condições oculares e diversas pessoas que vão compartilhar o mesmo frasco. E a água boricada pode também causar reações alérgicas na pele. Fique atento. Para saber mais, procure seu médico oftalmologista para que possa avaliar criteriosamente seus olhos, se for o caso, prescrever colírios. E principalmente, não utilize, não aceite dicas feitas, mesmo por amigos ou balconistas de farmácia.